Fala galera, Laerte Viana na área. A vida de França enganou não tem sido nada fácil nos últimos meses. O cara experimentou o pior trauma que um ser humano pode passar em meio a todo esse caos, ainda tá tendo que lidar com o retorno ao MMA, né? A estreia na PFL tá batendo na porta. Vou explicar, contar tudo aqui pra vocês, contextualizar. Então já deixa um like no vídeo, se inscreva no canal porque é muito importante. O like ajuda demais pro YouTube entender que que estão gostando. Compartilha, comenta, todo aquele apoio que é muito importante aqui pro canal continuar crescendo. Beleza? Vamos pra resenha. França enganou não veste uma luva de MMA há mais de dois anos e meio. A última vez foi em janeiro de 2022 quando se despediu do UFC. De lá pra cá passou por momentos de tensão e brigas públicas com o ex-amigo Dona White. Venceu a queda de braço, assinou com a PFL e fez a sonhada estreia no boxe. Embora tenha perdido as duas lutas realizadas, a primeira foi tão boa que foi cogitada até que ele seguisse carreira na nobre arte. Afinal, em termos de grana, não há qualquer comparação. O salário por lá é absurdamente maior. São milhões e milhões que dificilmente um lutador de MMA verá pela frente. A questão é que ele tem uma cláusula no seu contrato com a PFL que o obriga a ir pelo menos estrear, fazer uma única luta na organização. Então, por mais que a carreira no boxe possa acontecer num futuro próximo, por hora ela tá pausada. Tá na hora de voltar às origens. O concorrente, todo mundo já sabe, não é segredo pra ninguém. Vai pegar o perigoso e nocauteador Renan Problema, atual campeão da organização e que é, de fato, um dos atuais pesos pesados mais perigosos do planeta, incluindo até mesmo o UFC. Não é exagero dizer que o gigante brasileiro brigaria junto à elite da maior organização do mundo. As novidades se dão pela data e local. O Fran Cenganu participou do podcast do Joe Rogo essa semana e revelou que o duelo contra o Problema tá encaminhado, que deve rolar no dia 19 de outubro na Arábia Saudita. Eu apurei em primeira mão que o Renan já assinou o contrato, que já tá tudo certo. Enganou, inclusive, foi só elogios ao próximo rival. Se liga, abre aspas. Vou lutar no fim do ano. Acho que o Renan Ferreira é o cara. A PFL tá trabalhando nisso. Tenho falado com as pessoas sobre esse cara por quase dois anos. Eu falo, assistam esse cara, vejam ele. Muito atlético, mãos rápidas, um, dois, joelhadas. Fecha aspas. Pra mim, um dos casamentos mais interessantes e intrigantes que poderíamos ter em 2024, a chance de passar, sei lá, do segundo, terceiro round é a mesma que eu tenho de finalizar o Demi Amaya com o Armlock Vador. Esquece, não vai acontecer. Alguém vai sair estirado daquele cage. Sobre o encaixe técnico, eu vou falar um pouquinho mais pra frente. Só uma outra informação extra importante sobre esse card é que ainda não é oficializado, não tá fechado nem assinado, mas é bem provável que também tenhamos na Arábia Saudita dia 19 de outubro, Larissa Pacheco contra Cris Borg na PFL e outras lutas de impacto. Estão querendo voltar com o pé na porta pra Arábia, assim como fizeram em fevereiro, quando estrearam por lá. Isso deixa bastante claro que não é só o UFC que tá investindo pesado nos eventos do Oriente Médio. Querem agradar a galera de lá que, ó, faz o bolso ficar cheio, estufado. Vão ser cada vez mais frequentes eventos no Oriente Médio, se acostumem. Porém, agora vem a parte ruim e preocupante que pode afetar a carreira do Frensen Ganu, pois ele tá vivendo a dor do luto. Pra quem não sabe, em abril desse ano, o Frensen Ganu acabou perdendo o seu filho de apenas um ano e meio, que infelizmente veio a falecer. Uma tragédia que abala qualquer um e o Frensen Ganu tá visivelmente e infelizmente não recuperado dessa situação, se é que dá pra se recuperar de um trauma desse tamanho. O semblante durante toda a entrevista é de tristeza e ele deu uma declaração pro Joe Rogan essa semana que eu confesso que eu me emocionei, né? Meus olhos encheram de lágrimas na hora que eu assisti. Bastante forte, impactante. Disse que ele não teme mais a morte, que ele não pensa em tirar a própria vida, mas que se acontecer, que se ele partir dessa pra outra, ele não vai se preocupar, porque assim, pelo menos, ele vai poder encontrar o próprio filho. Se liga, abre aspas. Pensei que estivesse sonhando, que eles diriam em algum momento que não era verdade. Segui ligando e todos confirmaram. Ele já tinha partido. Isso doeu, doeu muito. Pelo menos quando eu morrer, eu vou ver o meu filho. Verei ele. Não tenho medo da morte. Ainda quero viver. Mas você chega a esse ponto de pensar assim. Então, de alguma forma, você fica ansioso pra quando isso acontecer. Francis disse que a ausência do filho é uma ferida que nunca será curada, que ele não consegue parar de pensar nisso e você olha pra ele, o semblante é de desânimo, tristeza, falta de motivação. Nitidamente, Enganu precisa de ajuda profissional, terapeuta, psicólogo, alguma coisa nessa linha. O cara já tá milionário, não precisa nem lutar mais. Se de repente desanima e até se afasta do esporte, a carreira pode estar em risco. Mas eu torço que seja o contrário, que ele encontre no mundo da luta forças pra se reerguer e seguir em frente. Eu ainda não sou pai e espero ser no futuro, então naturalmente não posso nem mensurar. Não consigo nem imaginar 1% do tamanho da dor de alguém que passa por uma situação assim. Torço do fundo do meu coração, Enganu, levante a cabeça, se reerga, busque forças onde quer que seja pra tentar administrar essa dor, esse sentimento da melhor maneira possível e que retome a carreira. Foi sem dúvidas nenhuma um dos grandes nomes que tivemos no MMA nos últimos anos. Se tornou um daqueles que furam a bolha, tê-lo de volta pro MMA é sem dúvidas muito importante pro esporte. Mais do que isso, também pode ser importante uma muleta ali de alguma maneira pro cara se motivar, buscar outros prazeres na vida. Deixo aqui as minhas orações e energias positivas ao Frensen, Enganu, que ele supere esse problema que retorne em relação ao encaixe técnico com o Renan. Como eu disse, mais pra frente eu trago entrevistas exclusivas, análises e coisas do tipo. Por hora eu quero saber duas coisas de vocês. O que acham do casamento? Quem vocês acham que nesse momento seria o favorito? Renan problema ou Frensen enganou? E se esse trauma na vida particular pode de alguma maneira encurtar a carreira do camarones ou de repente atrapalhar, né? O cara perdeu o foco, não conseguiu performar mais. De repente não volta a ser o mesmo que nos acostumamos a ver. O que vocês acham de toda essa triste, lamentável situação? Coloquem aqui embaixo nos comentários. Não esqueçam de deixar o like no vídeo. Se inscrevam no canal pra ficarem ligados em tudo. A novidade que eu falei, eu vou poder anunciar em breve. Tô esperando o patrocinador liberar. Assim que ele der o sinal verde, eu conto aqui pra vocês. Tenho certeza que vão gostar bastante. Não esqueçam também de participar da promoção do UFC 304 que tá rolando pra esse final de semana. Tá tudo explicado aqui embaixo no comentário fixado. Não fiquem de fora e usem o cupom LAERTVIANA. Beleza? Fiquem ligados. Muita coisa bacana vindo por aí. Conto com a audiência e feedback de todos. Valeu! Tchau! 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 Tchau!